Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar fazendo uma receita de omelete, mas é um omelete bem diet, tá? Para quem está fazendo dieta e ele vai ser prato único. Então vamos aos ingredientes da receita, nós vamos precisar de dois ovos, aqui eu tenho meio tomate com uma rodela de cebola bem grossa, aí eu cortei tudo em quadradinho, aqui eu tenho duas colheres de mussarela light, orégano, pimenta do reino, sal e vou utilizar salsinha também. Então para a gente começar a nossa receita, nós vamos começar batendo levemente os ovos, aí nós vamos acrescentar aqui o nosso tomate com a nossa cebola, quem não gosta de tomate não precisa colocar, quem não gosta de cebola, você pode substituir por pimentão, aí está colocando no caso as verdurinhas que vocês gostarem, tá? Um pouco de cenoura ralada, aí fica a gosto. Vamos aqui ralar um pouquinho de pimenta do reino, vamos colocar sal, uma pitadinha de orégano e vamos mexer, dá mais uma boa batida. Vou pegar a minha salsinha, vou usar uma colher de salsinha. A salsinha eu já falei para vocês, eu guardo ela congelada, tá? Quando chega da feira eu corto ela, lavo, né? Desinfeto bem ela e corto ela bem pequenininha e congela. Aí eu vou usando aos poucos. Agora vou estar colocando a minha mussarela. Essa mussarela é light, tá? Eu comprei o pedaço e depois eu ralei na parte do ralo grosso. Bem, depois de muito bem misturado, eu peguei, sabe esses saquinhos que a gente utiliza para embalar as coisas na geladeira? Então, eu destaquei um e coloquei ele aqui, ó, vocês estão vendo? Só para me dar apoio, para me poder estar despejando dentro. Então, nós vamos despejar aqui toda a nossa mistura aqui dentro. Eu peço para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para você não perder mais nenhuma de nossas notificações, tá? Olha, ele fica bem fácil, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco do ar, vou dar um nó aqui, E nesse nó, eu estou colocando, pode ser um raxi, eu estou colocando um palitinho de churrasco, tá? Ó, e agora vem a parte da gente estar cozinhando ele. Aqui eu tenho uma panela com água, ela já está fervendo. Eu coloquei um pouquinho de vinagre na água, para a gente não estar estragando a nossa panela. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou colocar aqui, vou fechar, e vou deixar ele cozinhando por aproximadamente 10 minutos. Bem, eu já desensaquei o meu omelete, fiz aqui uma salada de repulho com tomate, para acompanhar. Aqui eu tenho, pessoal, é um chá gelado de frutas vermelhas, eu vou mostrar para vocês. É esse aqui, ó, já faz direto na água gelada. Se você não tiver de dieta, você pode estar acrescentando açúcar. E se tiver, vai ao natural mesmo. Agora vamos experimentar. Olha como ele fica bonito. Vamos experimentar. Hum! O pessoal fica maravilhoso. Hum! Espero que tenham gostado da receita. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!